O que é isso? Olha o outro, ele vai continuar, vai dar isso na cama, rapaz. Ei! Ei, não! Ei, não! Ei, rapaz! Ei, rapaz! Ei, não! Tá quieto, não! Foi bisco a ele aí! Tá quieto, não! Tamo e deu! Não! Eu tô com a mãe, não tá comigo nada! Vem que vai lavar, você vai tirar a espuma, vem que embora! Vai, solta! Não solta a mãe, solta a mãe! Solta a mãe! Não pode dar em mim, não pode ser tua mãe! Vem, rapaz! Tirar a espuma! Vem! Vem tirar a espuma! Eu vou. Tira a espuma! Vem que vai! Vem. Tira a espuma! Tira a espuma! Tira a espuma! Eu não não acima, não! E aí 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 E aí